Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais uma aula do Excel. Nessa aula eu vou ensinar como somar no Excel. Bastante fácil, tá? A gente tem algumas opções, algumas maneiras de fazer isso. Então vamos lá, vou mostrar aqui algumas delas. A primeira maneira que a gente tem é, vindo aqui ao lado direito, a gente vai clicar em Autossoma. Então clicou aqui, você repare que ele já mostra que ele vai somar como se fosse os valores acima. Então ele já faz uma soma automática. Então eu clico aqui, só que aqui ele vai tentar interpretar onde é que estão esses valores. Como eu tenho essas células vazias aqui, então ele tenta somar o que está aqui do lado, mas essa célula é vazia, então não é o que eu quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar essa daqui que eu quero e vou arrastar até a final, porque eu quero todas. Repare aqui que ele colocou um sinal de dois pontos, tá? Aqui bem no meio, da G7 e dois pontos G10. Isso significa que a soma vai acontecer da célula G7 até, esses dois pontos significa até, a célula G10, que é aqui. Então se eu der Enter, é exatamente o que eu quero. Então eu vou apertar aqui o Enter, o Return, e vamos lá. É isso, 511,9, que é o 511,90. Vamos conferir se esse resultado está certo? Eu vou selecionar todos aqui, e aí eu venho aqui embaixo, no canto direito, repare que ele tem aqui soma, 511,9, que é exatamente o valor que eu encontrei. A outra maneira que nós temos de fazer isso é colocar a fórmula direto, tá? Para colocar a fórmula, eu já expliquei aí em umas outras aulas, a gente precisa iniciar com o sinal de igual, sinal de igual, e aí a gente entra com o nome da fórmula. Eu estou usando o software em inglês, então eu preciso colocar a fórmula em inglês. A fórmula de soma em inglês é S-U-M, tá? Em português, é soma mesmo, assim. Se você estiver com o software em português, provavelmente você precisa colocar a fórmula em português, a não ser os softwares mais antigos, aí eu acho que eles precisam da fórmula em inglês mesmo, mas os mais atuais, o 2016, por exemplo, tem que ser essa em português, ou no idioma que você estiver utilizando. Como o meu está em inglês, eu vou colocar a fórmula em inglês. Ali eu posso ou clicar aqui, ou apertar o Tab, e ele abre o parênteses para eu colocar o que eu desejo somar. Repare aqui que ele pergunta qual é o primeiro número que eu quero somar. Então, eu vou colocar o 300. Para colocar o segundo, eu tenho duas opções, ou eu aperto ponto e vírgula, ou eu aperto o sinal de mais. O ponto e vírgula, ele me permite ir para a próxima variável, que ele quer saber qual é o outro número. Então, se eu quero somar mais um, ponto e vírgula de novo. E aí eu posso fechar o parênteses. isso funciona também. Então, eu posso colocar ou o ponto e vírgula, ou o sinal de mais. A outra maneira é com o sinal de mais. A gente vem aqui, põe a soma, esse, mais, esse, e funciona também. E a outra maneira é sem a fórmula de soma, eu venho aqui, ponho o sinal de igual, escolho a célula que eu desejo, vamos colocar o 42, aperto o sinal de mais, e coloco a outra célula. Vamos colocar o 70. E fecho. Então, é uma outra maneira também. Agora, eu vou apagar aqui, e vou mostrar uma outra opção. Até o momento, a gente está fazendo somas utilizando as células. Mas eu também posso fazer uma soma sem utilizar a célula, escolher o número que eu desejo. Por exemplo, 40 mais 5. 45, normal. Também posso fazer uma espécie de equação. 50 mais 1, mais 42, mais 7,90. E eu posso fechar isso também, e concluir, e pronto. Dá 100,90. Para ter certeza de como está a fórmula, eu vou nela e aperto F2. Ela abre a fórmula para mim. Então, essa é a fórmula que eu estou utilizando. Mas eu posso vir aqui na barra aqui em cima, que é a barra de fórmula, e ver como é que está a fórmula. Então, a gente tem várias opções, podendo utilizar ou a célula, ou o próprio número. Não preciso utilizar nenhuma célula. O número não precisa estar em nenhuma célula. E eu posso usar equações com outros sinais. não precisa ser só soma. Posso colocar aqui 20 mais 1, menos 7 menos 3. Pronto. Eu tenho aí um resultado, 17, que seria 21 menos 4. 21 menos 4, 17. Então, essas são as várias opções que a gente tem aí, utilizando o autossomo, utilizando a fórmula direto, ou digitando o que a gente deseja, e utilizando o sinal de mais. Está legal? Espero que você tenha aprendido. Se você gostou aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, que eu sempre coloco conteúdos novos. E compartilhe aí com quem está querendo aprender o Excel. São vários vídeos que a gente tem aqui no canal, tudo de graça. Você consegue aprender com facilidade. Está bom? Não se esquece também das nossas redes sociais, que a gente tem ali a página no Facebook, que é Me Ensina TV, e o Twitter também, que também é Me Ensina TV. Está legal? Se você ficou com dúvida, deixe aí a sua dúvida abaixo, ou se tem sugestões também, fique à vontade para deixar um comentário. Está legal? Um grande abraço e até a próxima!